Vamos aprender a fazer o penteado e o efeito molhado? Primeiro eu vou usar a escova Michel Mercier para desembaraçar todos os fios sem quebrar e eu já vou trazendo ele para trás. E depois eu vou vir com o Tano Gel, que ele é o produto que vai fazer o nosso efeito cabelo molhado, ele é o nosso segredinho. O Tano Gel é um gel fixador, modelador W-Stratus e com ele a gente vai ter esse efeito maravilhoso que dá para todas as ocasiões. E eu vou passando em todas as extensões dos fios e vou penteando com os dedos mesmo. Esse Tano Gel faz parte da linha Tutano W-Stratus. E aí eu vou passando também atrás e nas pontas. Depois eu vou só dando o retoquezinho e venho com a escova Michel Mercier para dar o toque final nos fios. E é assim que fica o nosso penteado efeito molhado pronto para qualquer ocasião. E aí, você gostou? Espero que sim!